E é isso, mano, saque do balela pra quem não sabe, vocês mandam perguntas pra gente, perguntando alguma coisa sobre a vida amorosa de vocês, a gente sempre fala a verdade, tudo que a gente fala aqui vocês podem adotar como verdade absoluta, porque a gente sabe o que fala, tem um cacau aqui pra ser a voz da razão, tem um cacau também, mano, aqui, entendeu, então tipo, mano, você tá precisando de ajuda, a gente é a sua saída, qualquer coisa do mundo, qualquer assunto, qualquer coisa do mundo, tipo assim, calangão, sou intolerante à lactose, mas esqueci, tava na casa da mina que eu gosto, comi um com um pão de queijo, mas sabe o remédio que nem vai indicar por cima, vontade de cagar, calangão, estourou, aí eu falei, mano, já lança um fricu, pega o fricu, já lança na privada, lança a caganeira, porque não vai dar cheiro, o fricu, o que que é fricu? É um negocinho, você usa? É um negocinho que você esguicha na privada antes de cagar, que você lança o cocô que for, pode ser o maior, mano, a maior radiação do mundo, não vai ficar cheiro, os caras falam que se você acende um fósforo, Então fala um double kill, se você tá na casa da mina pela primeira vez e vai cagar, usa o fricu, mais o fósforinho, pronto, calangão, parece que você... Não, mas só que o fósforinho, ele dá um cheirinho de fósforinho, daí o povo sabe que você cagou. É, a galera vai comprar o fósforinho, o fricu é um cheirinho de... Ela tá fumando um cigarrinho no banheiro lá dentro. Brincando, brincando. O cheiro do fricu é uma fragrância de limpo, tá ligado? Uma fragrância de limpo, assim, você chega lá... Calangão, mas quando você chega no banheiro, tá aquele cheirão de bom ar, aquele cheirão assim, também cagueta ou cagada, porque você limpou demais. Mas o plano não é cagado, é o plano é o cheiro. É, gente, cagada, todo mundo caga, né? Vamos normalizar o ato de cagar. Mas na moral que eu já tenho o cu mais tímido, calangão, se eu vou na casa da mina, nem cagar eu cago, eu vou embora. Foda, né? Aqui, né? Vou falar mesmo, na gravação do balela. Fui lá embaixo fazer um cocôzinho, a Cal tava lá no quarto da mãe do zero, ali pertinho do banheiro. É, só escutei o bom ar depois. Não, eu escutei o bom ar pra não ficar cheirão de bosta. E o foda da pessoa tá perto se ela escutando o xiii do bom ar saindo, tá ligado? É, mano, a Cal tava lá perto, eu lancei uns vídeos altos no meu celular e fui soltando os peios do parceladinho. E faz um eco, né? Ele reverbera na privada. É, então, isso que é foda, reverbera um pouco. É, então, isso que é foda, reverbera um pouco.